Eu já fiz de tudo que podia nesse mundo Tu já teve a minha melhor versão Mas hoje não Mas hoje não Tu já caí nas lábias dos teus lábios Fui correndo pra tua cama depois de uma ligação Mas hoje não Mas hoje não É que tu só me usa, eu sou teu passatempo Tô valorizando meu amor pra não sair perdendo Tive que aprender sofrendo Sabe por que tu nunca muda? A culpa é do fela da puta que sempre te dava outra chance O meu eu de antes O meu eu de antes Sabe por que tu nunca muda? A culpa é do fela da puta que sempre te dava outra chance O meu eu de antes O meu eu de antes Eu já caí nas lábias dos teus lábios Fui correndo pra sua cama depois de uma ligação Mas hoje não Mas hoje não Mas hoje não Sabe por que tu nunca muda? A culpa é do fela da puta que sempre te dava outra chance O meu eu de antes O meu eu de antes Mano em vapeiro Mano em vapeiro Mano em vapeiro Só sai da sua boca que eu não valo nada Mas você não conta da noite passada Tu não vai me esquecer Porque eu sou o responsável pelo teu prazer Ou tu não vai fazer o que eu faço com você O que eu faço com você Você queima língua passando no meu corpo Fica implorando meu beijo de novo Oh, fala que me odeia fazendo amor gostoso Fala que me odeia fazendo amor gostoso Você queima língua passando no meu corpo Fica implorando meu beijo de novo Oh, fala que me odeia fazendo amor gostoso Bora a mão de vapeiro Só sai na sua boca que eu não valho nada Mas você não conta da noite passada Tu não vai esquecer Porque eu sou o responsável pelo seu prazer Outro não vai fazer o que eu faço com você O que eu faço com você E você queima a língua passando no meu corpo Ou fica implorando meu beijo de novo Ou fala que meu Deus é fazendo amor gostoso Fala que meu Deus é fazendo amor gostoso Você queima a língua passando no meu corpo Fica implorando meu beijo de novo Fala que meu Deus é fazendo amor gostoso Fala que meu Deus é fazendo amor gostoso A saudade sempre arrebenha do lado mais fraco Queria ser que nem você Esquecer tão rápido Você curtindo e eu sofrendo Você beijando e eu bebendo Me bloqueia por favor Eu não quero ver o teu sorriso Sabendo que meu Deus é fazendo amor gostoso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver o teu sorriso Se não tem 15 em 15 segundos Eu não quero ver o teu sorriso Não quero ver o teu sorriso Eu não quero ver o teu sorriso Eu não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver o teu sorriso Se não tem 15 em 15 em 15 segundos Se não tem 15 em 15 segundos É uma dose Não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver o teu sorriso Se não tem 15 em 15 segundos É uma dose Não quero ver o teu sorriso Não quero ver o teu sorriso Não quero ver o teu sorriso Se o que você sentia Que eu se amo de verdade Você não teria sido ação Tão covarde Não faria o que fiz com o meu sentimento Não adianta inventar história Língua um ex-papo agora Desculpinha de saudade Tudo da boca pra fora Acabou, não tem mais jeito Tu pode implorar Dizer que ainda me ama Eu não vou voltar Engole aí sua esperança Vai ter que ficar na vontade Sem eu na tua cama Só chupando o dedo E quando outra me ama Pra tua saudade Só mando lembrança Pra tua saudade Só mando lembrança Aguenta aí só na vontade Sem eu na tua cama Só chupando o dedo E vai perdendo a esperança Mano e vai perdendo a esperança Mano e vai perdendo a esperança Mano e vai perdendo a esperança Tudo da boca Tudo da boca pra fora Mano e vai perdendo a esperança 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 Eu vou fazer de tudo Achei que não abri a mão da vida de gado O coração é quem comanda estando apaixonado Me mudei pra cidade, estou feliz de verdade Por isso escuta essa declaração de amor Eu vou fazer de tudo Eu vou à lua, eu viro mundo Se preciso for Minha galega, eu faço tudo pelo seu amor Só te peço que não deixe pra me amar depois Eu vou fazer de tudo Eu vou à lua, eu viro mundo Se preciso for Minha galega, eu faço tudo pelo seu amor Até sonhei com um ranchinho feito pra nós Achei que não abri a mão da vida de gado O coração é quem comanda estando apaixonado Me mudei pra cidade, estou feliz de verdade Por isso escuta essa declaração de amor Eu vou fazer de tudo Eu vou à lua, eu viro mundo Se preciso for Minha galega, eu faço tudo pelo seu amor Só te peço que não deixe pra me amar depois Eu vou fazer de tudo Eu vou à lua, eu viro mundo Se preciso for Minha galega, eu faço tudo pelo seu amor Até sonhei com um ranchinho feito pra nós Mano e vaqueiro Botando pra descer o galho Oh! Estou aqui pensando no que aconteceu Se até ontem era você e eu Hoje lhe mandei mensagem e não me respondeu Lá na cara quem perdeu foi eu Essa foto soa nos stories com um amigo meu Me desculpa, você foi covarde Me fiz contrário do que prometeu Porque não me avisou que tinha outra pessoa Saiu com um amigo meu, me deixou na mão E você de boa Porque não me avisou que tinha outra pessoa Saiu com um amigo meu, me deixou na mão E você de boa Estou aqui pensando no que aconteceu Se até ontem era você e eu Hoje lhe mandei mensagem e não me respondeu Lá na cara quem perdeu foi eu Essa foto soa nos stories com um amigo meu Me desculpa, você foi covarde Me desculpa, você foi covarde Me desculpa, você foi covarde É maninho vaqueiro É maninho vaqueiro Contando uma semana que tava na minha cama E já tá postando stories com seu novo amor Exato sete dias que você me dizia Pra sempre seria Que pena que acabou Até pago pra ver Não quero mais você Você vai perceber Que seu golpe falhou Você só me enganou Você vai voltar correndo Dizer que tá sofrendo Você tá perdendo o seu tempo Trocou a nossa história por um só momento Você vai voltar correndo Dizer que tá sofrendo Você tá perdendo o seu tempo Trocou a nossa história por um só momento Você pagou pra ver Agora eu só lamento Só tem uma semana que tava na minha cama E já tá postando stories com seu novo amor Exato sete dias que você me dizia Pra sempre seria Que pena que acabou Até pago pra ver Não quero mais você Você vai perceber Que seu golpe falhou Você só me enganou Você vai voltar correndo Dizer que tá sofrendo Você tá perdendo o seu tempo Trocou a nossa história por um só momento Você vai voltar correndo Dizer que tá sofrendo Você tá perdendo o seu tempo Trocou a nossa história por um só momento E ele vai dar o seu tempo E ele vai ter que pai Faz muito tempo que nós terminamos Muito tempo que nem nos falamos E você não conseguiu me esquecer Sei que você já tá namorando E com ele tá fazendo planos Mas quer saber Sou aquele ex que você não esqueceu Sei que tá com ele Mas prefere eu na sua cama Ou na sua vida Sou aquele ex que você não esqueceu Sei que tá com ele Mas prefere eu na sua cama Ou na sua vida Sou sua lembrança preferida Faz muito tempo que nós terminamos Muito tempo que nem nos falamos E você não conseguiu me esquecer Sei que você já tá namorando E com ele tá fazendo planos Mas quer saber Mas quer saber Sou aquele ex que você não esqueceu Sei que tá com ele Mas prefere eu na sua cama Ou na sua vida Sou aquele ex que você não esqueceu Sei que tá com ele Mas prefere eu na sua vida Ou na sua vida Sou sua lembrança preferida É na pegada do vaqueiro E o ponto fraco é o seu bicho Sabe bem Por isso joga sujo Fica em cima do muro Tu quer fidelidade Tu quer fidelidade Mas sem compromisso Não quer nada sério Pra não correr risco Não me deixa ir Me tem por inteiro Mas não quer me assumir O foda é que você não esquecer O foda é que você beija bem Faz amor como ninguém O foda é que você beija bem Na cama e dá me chama de neném O foda é que você beija bem Faz amor como ninguém O foda é que você beija bem Na cama e dá me chama de neném E o ponto fraco é o seu bicho, sabe bem Por isso joga sujo, fica em cima do muro Tu quer fidelidade, mas sem compromisso Não quer nada sério pra não correr nisso Não me deixa ir, me tem por inteiro Mas não quer me assumir O foda é que cê beija bem, faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem, na camisa me chama de neném O foda é que cê beija bem, faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem, na camisa me chama de neném O foda é que cê beija bem, faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem, na camisa me chama de neném O foda é que cê beija bem, na camisa me chama de neném Cê é o mal que me faz ver Maninho vaqueiro, maninho vaqueiro O foda é que cê beija bem, é que cê beija bem, na camisa me chama de neném A cê beija bem, na camisa me chama de neném E aí Amém